de abuso numa creche de Camboriú, no litoral norte. Inclusive, Juliana Senna está chegando porque, a princípio, o suspeito de abusado de criança, da criança, foi afastado das atividades, Juliana. Isso, Lucas. Ele foi exonerado, segundo informações da Secretaria Municipal aqui de Camboriú. A secretária também informou que, no momento do afastamento, o profissional não esboçou nenhuma reação e nem mesmo disse ser inocente. Se trata de um homem de 28 anos de idade que trabalhava nesta unidade aqui do município que fica no bairro Conde Vila Verde, em Camboriú. Ele trabalhava no cargo de assistente de educação e estava há dois dias nessa função quando surgiu essa denúncia de que ele teria abusado sexualmente de um menino estudante daqui de cinco anos de idade. A criança relatou para a mãe em casa que foi abusada enquanto este profissional havia levado esse menino ao banheiro. Após essa denúncia, outra mãe de um outro estudante, de uma outra criança, também fez um boletim de ocorrência dizendo que também o estudante passou pela mesma situação. Ou seja, dois casos, pelo menos, já sendo investigados com relação a abuso sexual neste centro de educação infantil que fica aqui em Camboriú. Os casos estão sendo acompanhados de perto pelo Conselho Tutelar, que está providenciando aí também toda a questão de psicólogos, acompanhando a situação dessas crianças que relataram o abuso sexual. E a Polícia Civil de Camboriú está investigando o caso, já abriu um inquérito. Não havia informações aí, boletins de ocorrência contra esse profissional, contra esse homem. A Secretaria de Educação também deixou bem claro que ele foi contratado num processo seletivo e que sempre que há contratação em um processo seletivo é verificado aí os antecedentes criminais. E ele não tinha nenhum antecedente criminal também. Mas agora também apareceram relatos, Lucas e Marta, de que esse assistente de educação, ele também já trabalhou em outras escolas da região, inclusive em Itajaí e também na Cidade de Navegantes, e teria sido afastado. E também por lá, há aí denúncias de que ele possa ter envolvimento também com o abuso sexual de outras crianças, de outros estudantes. Mas isso tudo vai ser investigado agora pela Polícia Civil. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Juliana Senna. E qualquer novidade atualiza a gente.